Fala aí, galerinha! Beleza! Eu tava até com saudade de jogar nesse mapa, mano. Foda-se. Saudade de jogar Yacht? É, não tava com saudade, não. Não tô não, nunca. Pera aí. Vou de volta. Ataca, 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 ataca. Hold the door! Segura a porta, segura a porta, segura a porta! Segura minha rola! Eu comprei uma camiseta, que é um elevador assim. Aí tem o Hodor na frente, assim, pedindo pra segurar a porta. É muito boa! Please hold the door! Eu não aguentei quando eu vi... Tem um... Os caras lançaram... Aquelas paradas de prender a porta pra deixar a porta aberta. É. Que é tipo uma... É tipo o Hodor segurando a porta, assim, por baixo. Ah, o... O castento. Team espera a semana que vem. Oportunidade é uma coisa, né, cara? Oi? O castento. Team espera a semana que vem. Ah, se pá nem semana que vem. O que você fala? Eu acho que eles vão jogar fora a gravação. Opa, Tiff, me ensina... Peraí, querido. Peraí, querido. Peraí, querido. Me ensina... Pô, dos spots aqui eu não manjo, não. Quem que vai entrar aqui no Overwatch? Peraí, caralho. Já tô jogando. Nesse mapa não tem nada, hein. Mas joga umas câmeras dentro e umas fora. Tem melhor que eu sair pra chamar. Peraí, peraí. Meio acabou agora, mano. Nossa, na hora. Será que eu tô na mesma que vocês? Puta, eu saí do jogo sem querer. Caralho, velho. Eu faço isso o tempo todo. Parabéns. Olha aqui, ó. Eu vou passar no mundo. Parabéns. Parabéns. Opa, levei um aqui, rapaz. E tiro o inimigo que eu dei mal. Socorro. Socorro. Carregado! Sai agora, Messa. Sua posição foi comprometida. Ativando câmera. Ei, Pedro. Preparando o jammer. Deixa eu abrir essa caixa de itens que tá aqui me esperando. Ô, Pedro. Oi. Eu tô vendo a live dos vídeos aí. Olha. Olha só. Oi, Zé. Ei, vamo aí, vamo aí. Vamo aí que eu já vou sair. Ah, Castanho. Ela vem você falar que tem que for dar cedo amanhã. Eu tenho que arrumar o bagulho, né, mano? Pra viagem, porque... É. Eu também tô nessa, viu? Vamos, Castanho. Pra adiantar os vídeos, né? Também. O Alan, tá jogando? Também tô nessa. Iniciando o jammer. Ela tá aí. Quando mesmo? A quinta, né? Caraca. Quinta-feira? Noite, né? Quinta às nove, eu vou. É, e três, né? Pode ir pra. Revolta os carregadores. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Onde eu morri, onde eu morri. Onde eu morri, onde eu morri. Onde eu morri, onde eu morri. Já botei pra rodar. Onde eu morri. Onde eu morri. O que que é Mark's Trill? Mark's Trill? Mark's Trill? Inimigos eliminados. Missão aliada. Fala. Nunca ouvi. Nunca ouvi mais gordo. Nossa, no cu. Nossa, sério. No cu. Puta que pariu. Taca, 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 taca. Eles devem pegar o mesmo lugar, né? Taca o bugu grande. Ainda não consegui entender. Porque essa música foi um sucesso. É que aquele cara não tem aquela voz, tá ligado? E quando a gente ouve aquela porra daquela música, ouve a cara, a gente não consegue, tipo, entender, ter uma relação dos dois. E aí fica legal, sei lá. Ah, fica legal, é. Fica legal, sim. Fica bacana. Fica show. Hoje eu abri a live do Afinca, ele tava cantando um sertanejo de corno lá. Até fechei, mano. Ah, cara. Sem camisa. Sertanejo de corno sem camisa. Eu juro pra você, mano. Ele tava, você com as suas amigas e eu aqui. Uma parada assim. Nossa, é o terceiro andar. Só um sertanejo universitário pra poder dançar. Caraca. Pra poder dançar. Para poder dançar. Sabe o gelo que você me deu? Eu tô bebendo com capirinha. É, isso aí, mano. Sabe o gelo? Essas músicas são boas. Como é que era a música? Pra ir na baladinha, porra. Baladinha. Mas cê falou que cê não sai de cara. Patife, você lá em Portiguro, cê não falou que cê dançava lá? Ih, olha lá, te entregando ao vivo aí, Portiguro. 2009, querido. A gente tá em 2016 e cê ainda tá dançando e cantando aí. Indo pra baladinha. E fazendo carpirinha com gelo. Eu gosto de... Balada pra dançar. Puta que velho. Balada pra dar a bunda, mano. É o que eu mais gosto. Isso é bom mesmo. É, também. O que você me deu. Onde tá esse senpai? Tá aqui em cima da sala de controle. Tá bom. Eu sabia que se acertasse essa bola aqui você ganhou... Mentira, isso é lenda e a gente acertou. Pula, premiada, ei. Tá em cima, meu Ninho? É que eu vou explodir aqui, peraí, 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 peraí. Ai, oh, já. É o próximo lado do refém. É o próximo lado do refém. Afinco, me levanta aqui Afinco. Nossa, eu tô lá fora ainda, queridos. Estre, por favor, me ajuda, mano. Por favor, mano. Estou chegando, Patife. Não pede ajuda pra ir estranho, não. Por favor, Estre. Por favor, mano. Por favor, mano. Para de pedir ajuda pra ir estranho, Patife. Sou eu ou sou seu melhor amigo? Tem um buraco estourado aqui, tem que tomar cuidado. Aí, garoto. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Não vai, não. Acabei a partida antes de isso acontecer, Patife. Olha o gringo, rapaz, matando mais que nós. Começa isso. Ok, mano. Taca, taca. Gringo, do you know taca, taca, bumbum, granada? Taca, taca, bumbum, granada. Ah, morri. Morreu. Morreu. Não! E aí em cima também. É. Ai... O cara tá falando em... Patife. Falou pra russo. Falou pra todos de bablenha, bablenha, bablenha. Bablenha! Fortifique a sala, você precisa manter o refém seguro Ele foi tirando o drone Olha na minha câmera como se tu ficou Na verdade a culpa é sua, a gente tem ido com o milt né Iona O idiota lá colocando milt no chão tomou o bocão Merecido né, o cara que ta colocando milt no chão tem mais que escuder mesmo Mas o caindo seria no milt Boa Carregador É verdade mano, no começo o combo castle e milt era muito importante Castle e milt né mano Hoje em dia o cara pega o milt e você quer matar ele Que nem o gringo fez aqui Aliás o Astrid colocou uma porra de um castle ali né Sem mãe É isso que eu ia falar mano Trouxão Batei um aqui vai Ah tem um deitado ali Caralho Tinha um deitado na direita Nossa eu abri a janela na hora que o cara colocou o bridge charge mano Sério? Nossa que tarefa fudida Eu abri toda o bridge charge dele no ar e ele saiu correndo É foda hein querido Entrou, entrou ali Ai Pula a janela, pula a janela e mata ele I believe, I believe Ele pegou o rapel de novo Olha lá, ele tava colocando o bridge charge de novo Cara não diz isso né Entrou um já dele, entrou um dele Entrou um dele Entrou a Finco A Finco tá andando errado ou a Finco? Eu sei A Finco é burro Pegou ninguém aí Ele tá procurando gol Ele tá procurando gol Ele tá procurando gol Eu dei assistência pro Drizzy Tá procurando gol O Astrid tá lá sofrendo gente Vai lá o Drizzy hein Porque o Malco tá apanhando horrores ali do gringo Ah tem dois ainda Cuidado aí a Finco A Finco em cima de você aí Em cima de você aí Esse cara em cima de você Vai no chão, vai no chão, vai no chão Ai Calma, tem um, tem um Tem outro Eu vi Passou pra sua esquerda Ai ele tava indo indo Ah ele tava do meu lado No outro lado Oh man, kill him Good one Astrid You are the best man Ah, eu dei duas assistências até agora Astrid, kill you again, please Como eu quero Como eu quero De novo um beijo seu, muito gostoso Essa é boa né Pati Do jeito que você é Eu tô enchendo o saco a Finco Mas adoro um sertanojinho do universitário Eu também mano, você é louco velho Dois e dois Você é equipativo, você tem cara que sabe dançar, tá ligado? Eu consigo O user was moved out of your channel You were moved Os cara mó babaca né O Driz fez eu perder o meu vídeo Por causa dessa brincadeira idiota dele Por que? Porque no que você mudou eu tô gravando em full screen e perdi o vídeo Ah, vai coloco pra gravar de novo Não, eu to bem no cu já Perdi o vídeo Que brecha Nossa, cruzão né mano Não, tudo bem Cruzão, cruzão demais Bobão Olha, como eu não tô mais gravando Pati, foi só se eu for gravar de novo e depois colocar no... Não, 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 não Não, não, não Já me fodeu, já me fodeu Foda-se vocês, foda-se Não, mas eu não vou mais gravar não Mas como eu não vou gravar E aí tá sonhando que eu vou falar Mano, como o Drizzy é contra a Pati Eu acho que toda a patifaria devia ir lá xingar o Drizzy no canal dele Vai xingar Tudo viu pra mim Então não vai não Leonardo com esse CPM Pelo contrário, nunca mais vão no canal do Drizzy Como eu quero... Tomando um couro aqui, querido Irmão, eu tô aqui Fala porra Como eu quero... De novo um beijos frio muito gostoso Nossa velho Nossa velho Nossa velho Don't take me Don't take me Pondi do botão sem freio Don't take me Aqui de genji mesmo Hmm, genjudo Vem que eu te genjo na boca Eu te deixo louco Eita Tem cara andar debaixo viu Ah, sério que tinha Cap'kan velho Sério? Não é que você morreu pra um Cap'kan Tem linha que deram puxar aqui Vai Drizzy 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 Vai 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 que dá Vai que dá Porra não consigo sair daqui É rapel É rapel idiota Que que da hora agora eu colocando aqui nas costas Eu não tinha visto isso Ae garoto Todo stage extracted Poderizinho Eu nem vou falar que eu tentei te dar o TK e não consegui Mas tudo bem A gente ganhou e eu carreguei o Iona Olha Iona que lixo O Iona é muito ruim né mano Ah Fiona como você é lixo Ah, sei O cara me deu o TK e desanimou Pro player sem vergonha do caralho Que essa camuflagem ai do natal do querido ali Pobre Obrigado.